RALPH THE KID 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 Aí, selecionei, agora como que eu vou sair dessa loja, mano, eu quero sair dela Aí, saí, rapaziada, ó, já saí com a minha skin, tá ligado? Aí vocês escolhem aí, mano, se vocês forem menina aí, pode tá escolhendo do jeitinho que vocês gostam Tá ligado, rapaziada, ó Então se liga pra vocês terem vendo, mano, jogo muito top mesmo Que pode fazer o que quiser pra celular Android Tá muito top, rapaziada, então eu quero ver todos vocês deixando o like, beleza? Deixa eu só tá pegando aqui, é, meu golfão, rapaziada Que eu tenho um golf que eu comprei, né, mano? Então bora tá entrando nele aqui, beleza? Bora tá esperando, né, rapaziada? A gente tá entrando no golf Peraí que bugou, mano, será que bugou isso aqui, velho? Ei, meu Deus, bugou? Calma aí, rapaziada, deixa eu só tá atirando esse efeito aqui Calma aí, calma aí, calma aí Aê, mano Bora, tiramos o efeito ali, conseguimos Pelo menos, deu uma visualização boa Agora eu vou pôr o efeito de novo, né, mano, que deu uma bugadinha Assim tá de boa, rapaziada, ó Se liga, mano, um golfão muito top Vou ver se eu consigo colocar um som nele pra vocês, tá ligado, rapaziada? Agora tá andando aqui Vou ver se eu consigo rebaixar se ele com os carros ali na frente, mano Meu Deus Deixa eu tá aqui, rapaziada, ver se eu consigo Rebaixar ele, fazer alguma coisa do tipo Calma aí, eu venho aqui nessa setrinha aqui Aqui a gente tem como Colocar, abrir o porta-malas, né, mano? Aí ele vai ter a Os Os farol, não É farol não, rapaziada Esqueci, mano É a seta, né, mano? A gente dá a seta Entendeu, rapaziada? Deixa eu tá só minimizando aqui essa negocinha Pronto Vamos ver se a gente acha uma loja de som Beleza, rapaziada? Que eu quero tá deixando o carro rebaixado Mano, aqui tem um autódromo, mano É isso mesmo? Um autódromo da hora Você é louco Curte, hein, rapaziada? Mano do céu Vamos ver se a gente acha aqui, rapaziada Nas quadras aqui Uma loja de som A gente tá rebaixando nosso carro todo Colocando aquele somzinho monstro, né, pai? Tá ligado? Olha as bombadas, rapaziada Bem brasileira mesmo Opa, 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 opa Será que é aqui, rapaziada? A loja de som? Pera aí, pera aí Não, não, não É MSB Prime, né, mano? Que é a loja de roupa Eu tô na minha casa aqui, velho Meu Deus, mano Então tá virando aqui, rapaziada Bora tá virando aqui logo Vamos ver se a gente acha a loja de som, né, rapaziada? Será que é aqui? Opa, acho que é aqui, hein, rapaziada? A gente tá rebaixando o carro Calma aí, bora tá entrando aqui Vamos ver se é aqui mesmo, mano Aí, rapaziada Bora apertar assim, então Mano, deixa eu só tá abrindo Eu esqueci de abrir o coisa, mano Calma aí, deixa eu só tá voltando aqui Como é que eu volto, mano? Não, botar tudo em não, rapaziada Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, mano Eu quero voltar aqui, tiozão Calma aí, rapaziada Mano, é, tem um som 1 ali Som 2, como vocês tão vendo Som 3, som 4 Som 4 aqui, o som 5 E tem um som 6 Mano, acho que eu vou ficar com o som 6 mesmo Então eu vou comprar aqui Deixa eu tá comprando ele É 2700 Pronto, somzinho comprado Agora como a gente vai tá voltando, mano Eu quero aprender a voltar aqui, rapaziada Como que a gente vai voltar aqui nessa bagaça, mano? Pera aí, pera aí, pera aí, rapaziada Aí, selecionamos aqui Calma aí Mano, eu quero tá aprendendo a voltar aqui, velho É uma coisa que eu não sei, rapaziada Calma aí, mano Velho, como que volta que será, rapaziada? Como que sai dessa loja? Meu Deus do céu, mano Não tô conseguindo, rapaziada Mano Então, velho Basicamente aí, o que aconteceu aqui, mano? Bora ver o que aconteceu Calma aí, calma aí Será que a gente tem que comprar tudo, mano? Todos os sons? Som 1, som 2, som 3 Vamos comprar tudo aqui pra você descobrir isso, rapaziada Aí, mano, ó Vou botar o som 6 aqui Aí, mano, tem uma 7 aqui do lado Nossa, nem vi, mano Comprei todos os sons Mas, rapaziada Se liga aí pra vocês que tá vendo, mano Ó, como é que o carro tá monstro, pai Ó, rapaziada Eu quero tá rebaixando ele agora Pintando Bora ver alguma loja aqui do lado Deixa eu só tá tirando esse efeito aqui de color, né, mano? Pra vocês que tá vendo melhor Dá uma visualizada boa Tá ligado? Deixa eu só tá levantando aqui O coisa dele aqui Liguei o farol Ah, rapaziada Não curti muito esse som, né, mano? Mas é o que tem pra hoje, rapaziada Se liga, logo deu escornetão Brabo demais, né? Bora até que danar a curva aqui Fazendo a curvinha Ligado, né, rapaziada? Ó Então eu quero ver, mano Todos vocês deixando o like, beleza? O like de vocês ajuda bastante Então, ligado como que o like ajuda, rapaziada Tá ligado? Eu quero ver, mano Geral estralando o like, hein, mano? Cê é louco Bora aqui, então, rapaziada Já bora quebrar aqui, ó Se liga, fi, ó Aqui é a loja de que, será, mano? É a loja de alguma coisa? Opa Bora tá entrando aqui Calma aí Aqui é a loja de carro, eu acho, rapaziada Tá ligado? Loja de carro Entrei loja de carro Na concessionária, mano Ó Vende-se o terreno Rapaziada, o jogo tá muito top Ainda é brasileiro, mano Aqui, rapaziada Vocês vão comprar os carros, beleza? Acho que só tá parando o meu carro aqui Tá parando ele aqui Bora aqui, então, rapaziada Ó Tá chovendo Mas beleza, né, mano? Bora tá vindo aqui, ó Só vamos, rapaziada Bora comprar Bora comprar um carro, não Bora ver um carrinho ali, né, mano? Pra gente tá Você tá vendo também, né? Não só pra mim Pra você estar vendo Tem esse carro aqui, né, mano? Que é uma Picanha S10, né? Uma RS5 Tem o Pontier, né, mano? Se liga Que é uma Uma 4x4 Muito top Tem o Civic Muito da hora também Tem mais É só esses, rapaziada E tem o Aquele lá que eu tava também Que é o O Golfão, né, rapaz? Se liga pra vocês aí, mano Ó Muito top mesmo Então, rapaziada O jogo tá na descrição Pra todos vocês que tá baixando Mano, eu sou muito burro Aqui tem um mini mapa, velho Agora que eu fui ver, mano Meu Deus do céu Tem um mini mapa Mostrando tudo Eu que sou burro, rapaziada Meu Deus, mano Bora aqui, então, no mini mapa, rapaziada Ó Mini mapa ali vai guiar a gente Todo certinho aqui, ó Bora tá vindo aqui Tem como a gente tá arrumando emprego também, né, rapaziada? Ó, vamos quebrar aqui, pra cá É isso mesmo Calma aí, calma aí Deixa eu ver se eu tô indo certo Acho que é aqui, rapaziada Ó, que a gente rebaixa o carro, ó Eu passei ainda, mano Bora entrar na oficina Então vamos apertar em sim, né, mano Aí, ó Como é que tá o carro Mano, vou botar uma pintura ali bacana 2 mil pra pintar Bora apertar continuar Aí tem como a gente pintar os faróis As rodas Os vidros Beleza? Deixa eu estar pintando aqui, mano Selecionando uma cor Tá ligado? Acho que vermelhão não, né, rapaziada? Acho que o amarelo, mano Acho que ele amarelo fica bem mais bacana, mano Acho que dessa cor aqui Calma aí Um amarelão ou um vermelho, mano Sei lá, hein, rapaziada? Ó Sei lá, mano Eu acho que vermelho Tá bem mais da hora, né, rapaziada? Então vou colocar o vermelho mesmo Tá bacana Aí que a gente escolhe a cor dos vidros Mas eu não quero colocar Nos vidros ali Vai ficar assim mesmo Tá ligado? Tem como a gente aqui colocar os faróis também, né, rapaziada? Cadê, mano? Rodas Rodas aqui, rodas, ó Tem como a gente colocar as rodas aqui É quando as rodas Mas eu vou deixar um preto mesmo, mano Um pretinho aqui pra ficar da hora Mano, então basicamente é isso aí, rapaziada Ó Devo te colocar umas rodas bacanas Tem a roda 7 aqui Roda 8 Roda 2 Roda 3 Roda 4 Tô falando tudo errado, rapaziada Roda 5 Roda 6 Roda 7 Roda 8 Roda 9 Roda 10 Mano, muita roda, rapaziada Tem aqui, mano, ó 14 Mano, muita roda Adicionou mais roda, hein, rapaziada Porque quando eu jogava, mano Você é louco, velho Aí, rapaziada Acho que eu vou ficar com essa roda aqui mesmo, mano Isso aqui tá bacana, tio Agora tá aqui, rapaziada, ó Você é louco, mano Então agora, rapaziada Bora pôr uma suspensão a ar Beleza? Bora tá continuando aqui Bora rebaixar tudo Eu quero rebaixar tudo, nego Olha, rapaziada Como é que tá o nosso golfão Colocar uns adesivos, mano Eita, tem que colocar até adesivo, velho Fixa Cadê? Onde é que tá o adesivo fixa, mano? Deve tá nas laterais aqui, ó Calma aí, rapaziada, ó Deixa eu ver se a gente consegue aqui Cadê? Mano, eu quero ver onde é que fica os adesivos, mano Os adesivos ficam aonde, rapaziada? Mano, eu não tô conseguindo... Ah, aqui, rapaziada, ó No finalzinho aqui, ó Tem um aqui no final, que é o fixa E o outro tá onde? E o outro tá do lado, mano Bora colocar name, mano É... Bora apertar assim aqui Tem que começar a editar o adesivo Vamos colocar nosso nome aqui, mano Fabio... Opa, mano, escrevi Nossa, já foi Meu Deus, calma aí, rapaziada, ó Eita, mano Não vai não, caralho Aperto o A A tecla não vai, rapaziada Então eu não vou nem colocar, não Só tá apagando aqui Bora ver se vai agora Não vai, mano Deixa eu pôr o FB Aí, o A não vai, rapaziada O A, a coisa que tá bugada, mano Deixa eu tá tirando aqui, então Só tá... Depois eu coloco esse adesivo ali Vou colocar o do Choraboy também Beleza? Bora colocar do... Do jogo aqui Fechou, mano Bora encher o carro de adesivo, rapaziada Ó IMS, né, mano Aqui, ó Topzera agora tá, hein, mano Bora sair da loja aqui Como, rapaziada? Naquele pique, fio Então, rapaziada Basicamente O jogo é esse aí, tá ligado? Eu espero que vocês tenham curtido mesmo Fechou? Se você curtiu, mano Não esquece de estar deixando o like, beleza? O jogo que pode fazer o que quiser Tem como você arrumar um trampo também, rapaziada Tá ligado? Você só tá... É... Rebaixando, não Tirando esse... Abaixando esse porta-malas Aí, rapaziada Basicamente o jogo é esse aí, tá ligado? Eu espero que vocês tenham curtido E pra arrumar emprego, mano Só vocês olharem aqui no minimapa, tá ligado? E é isso aí, rapaziada Tamo junto mesmo Espero que vocês tenham gostado Curtem o jogo aí Que pode fazer o que quiser Então é isso, rapaziada Até a próxima Tchau Tchau